A partir de agora, sessão plenária. Boa tarde. Quais são essas leis? Boa tarde, Maurício. Boa tarde a você que nos assiste através da TV Câmara. Maurício, essa é uma lei que é uma lei da comissão. Essa lei não é uma lei do vereador Kennedy. A comissão é composta pela Ana do Padre Federico, pelo João Coteca e pelo Wagner de Oliveira. Nós fizemos essa lei em conjunto aqui no nosso município, que é a lei que a pessoa que tem acima de 80 anos tem prioridade nos atendimentos, nos postos de saúde, nas UBSs, nos hospitais, tanto particular como privado, nos hospitais privados e particulares também. A comissão que o senhor se refere é a Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos aqui da Câmara Municipal. O senhor faz parte, citou os outros integrantes. Além dessa lei, vereador, uma outra lei também foi sancionada no mês de julho. É isso mesmo, Maurício. Você sabe, a nossa comissão, nós temos um trabalho muito de combate, de estar sempre levando o idoso em primeiro lugar no nosso município. Que a gente dê sempre muita atenção ao idoso, que a população dê sempre muita atenção ao idoso. E os órgãos públicos não é diferente. O órgão público é que é o promovedor, né? É ele que promove essa atenção às pessoas que necessitam aqui no nosso município. E tem também a lei que nós agora, julho, já foi promulgada, né? Que é a lei que diz respeito à empresa amiga do idoso. Ou seja, essa empresa que tem uma participação junto ao idoso, né? Que colabora com o idoso, com os trabalhos dos idosos aqui no nosso município. Essa empresa pode ser beneficiada, né? Com um... Trazendo ali nessa empresa ali um símbolo, né? Que ela é amiga do idoso no nosso município. Isso é muito importante. Eu acho que as empresas também vão ver isso com bons olhos. E nós vamos atingir o nosso objetivo, que é cuidar do idoso em juiz de fora. Tá certo. Conversei agora com o vereador Kennedy Ribeiro, do MDB. Ele que também é integrante da comissão do idoso aqui da Câmara Municipal. Kennedy, obrigado pela sua participação. A partir de agora, você fica com a terceira reunião ordinária do mês de agosto. JFTV Câmaras, o de fora se encontra por aqui. Boa tarde a todas e todas. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira reunião do oitavo período. Estando na hora regimental, eu convido o segundo secretário, o vereador Obama Júnior, a proceder à leitura da chamada dos senhores e das senhoras vereadoras. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que estão presentes no plenário, todos aqueles que nos acompanham pela rádio e pela TV Câmara. Vamos então à chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda. Presente, excelência. Vereadora professora Ana Rocinoli. Presente. Vereador André Mariano. Presente, excelência. Vereador, presidente de exercício, doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo. Presente, excelência. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo. Presente. Vereador José Marcio Garotinho. Presente, excelência. Vereador Juscelio Maria. Presente. Vereador Júlio Obama Júnior. Presente. Vereador Pardal. Vereador Marlon Siqueira. Vereador professor Betão. Presente. Vereador presidente Rodrigo Matos. Vereadora delegada Sheila. E vereador Wanderson Castelar. Acórum regimental, senhor presidente. Havendo nome legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, eu dou por aberto os trabalhos dessa reunião. Solicito ao vereador Obama Júnior que proceda a leitura das correspondências. Senhor presidente, nós estamos recebendo aqui uma correspondência do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, solicitando a reserva do plenário da Câmara para o dia 15 de outubro de 2018, às 15 horas, para uma audiência pública com o tema Políticas Públicas para se Alcançar a Fome Zero, Comida Saudável, Nutritiva e Segura. Aproveitando para convidar o secretário de governo, José Sota Figueiroa, o secretário de agropecuária e abastecimento, Bebeto Faria, e a secretária de desenvolvimento social, Tami Claré. Assina o senhor Antônio Hugo Bento, presidente do Conselho. Também recebemos, senhor presidente, para a designação de representação, junto à Secretaria de Transporte e Trânsito, um representante, solicitando a indicação de um representante desta Câmara Municipal, atendendo ao artigo 7º, parágrafo único, membros convidados para fazer parte do Conselho da Comissão para a Elaboração do Programa de Capacitação e Reciclagem dos Motoristas e Cobradores do Transporte Coletivo Urbano. Assina Rodrigo Mato Tortoriello, secretário de Transporte e Trânsito. Lidas correspondências, senhor presidente. Solicito ao vereador Obama que proceda à leitura dos requerimentos. Pois bem, senhor presidente, vamos à leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Pardal, solicitando a operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Nova Suíça. Requerimento também do vereador Pardal, solicitando a capina e limpeza em todo o bairro Nova Suíça. Vereador Pardal, solicita a capina e limpeza em todo o bairro Vinha Del Mar. Vereador Pardal, solicita a operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Vinha Del Mar. Vereador Pardal, solicita o reforço da pintura de sinalização de trânsito horizontal em todas as ruas do bairro Vinha Del Mar. Vereador Pardal, solicita o reforço da pintura de sinalização de trânsito horizontal em todas as ruas do bairro Nova Suíça. Vereador Doutor Fiorilo, solicita, reiterando o requerimento número 2634 para a inclusão urgentemente no planejamento municipal de iluminação pública os logradouros, ora, relacionados de modo a proporcionar mais segurança e melhor qualidade de vida aos moradores do bairro Teixeiras. O doutor Fiorilo também solicita, em caráter de urgência, da Secretaria de Obras o reparo de uma boca de lobo quebrada em frente ao número 81 da rua Coronel Barros, no bairro São Mateus. Agora, requerimentos do vereador Doutor Antônio Aguiar, solicitando a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Constança Vidal, no bairro Jockey Club. Vereador Doutor Antônio Aguiar, também solicita a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Vila Vidal, no bairro Jockey Club. Doutor Antônio Aguiar, solicita a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua São Mateus, no bairro São Mateus. Doutor Antônio Aguiar, solicita a operação tapa-buraco, na rua Silva Jardim, no bairro Santa Helena, próximo ao Colégio do Carmo. Doutor Antônio Aguiar, também solicita limpeza e capina da rua Eugênio Nascimento, principalmente no trecho próximo ao HU, no bairro Aeroporto. O vereador professor Juscelio Maria, solicita audiência pública, nos termos regimentais, para que seja convocada, em caráter de urgência especial, uma audiência pública para o dia 29 de agosto de 2018, às 15 horas, com o título, Feminicídio, a luta não pode parar, para tratar da violência contra a mulher. Vereador pastor André Mariano, solicita a troca de tampa de boca de lobo, na rua Elisa de Araújo Braga, em frente ao número 259. Vereador André Mariano, solicita instalação de redutor de velocidade, também na rua Elisa de Araújo Braga, próximo ao número 259, no bairro Industrial. Vereador André Mariano, solicita a operação tapa-buraco, em toda a rua Elisa de Araújo Braga, no bairro Industrial. Vereador André Mariano, solicita, na mesma rua, a instalação de meio-fio, próximo ao número 259. Agora, requerimentos do vereador doutor Adriano Miranda. Construção de boca de lobo, da rua Jaci de Assis, em frente aos números 330 e 700, no bairro Novo Triunfo. Doutor Adriano Miranda, solicita, operação tapa-buracos, na rua Alagoas, com Amazonas, em frente ao número 136, no bairro Poço Rico. Vereador doutor Adriano Miranda, solicita, tapa-buracos, na rua Pinto de Moura, em frente ao número 305, no bairro Poço Rico. Vereador doutor Adriano Miranda, solicita, poda de árvores, na rua Amazonas, em frente aos números 45, 83 e 95, no bairro Poço Rico. Vereador doutor Adriano Miranda, solicita, poda de árvore, na rua Pinto de Moura, em frente ao número 305, no bairro Poço Rico. Doutor Adriano Miranda, solicita, pintura da quadra da Praça Ana Correia da Mota, no bairro Barreira do Triunfo. Doutor Adriano Miranda, solicita, colocação de placa de proibido estacionar caminhões, na avenida JK, próximo ao número 10.432, no bairro Barreira do Triunfo. Doutor Adriano Miranda, solicita, colocação de meio-fio, na avenida JK, em frente ao número 10.578, no bairro Barreira do Triunfo. Doutor Adriano Miranda, solicita, asfaltamento da entrada do cemitério, da Barreira do Triunfo. Doutor Adriano Miranda, solicita, colocação de meio-fio, passeio em frente à escola João Evangelista, na Barreira do Triunfo. Doutor Adriano Miranda, solicita, reparo na pavimentação das ruas João Garcia Cury, e rua Doutor João Fernandes de Souza, no bairro Eldorado. Doutor Adriano Miranda, solicita, colocação de tampa no bueiro, da rua Diva Garcia, próximo ao número 2.520, no bairro Linhares. Doutor Adriano Miranda, solicita, limpeza do lixão, na rua Diva Garcia, próximo ao número 1.317, no bairro Bom Jardim. Doutor Adriano Miranda, solicita, capim e limpeza das ruas Anitta Garibaldi, Noel Rosa e travessa projetada, no bairro São Dimas. O vereador Doutor Adriano Miranda, trabalhando muito, solicita a correção do piso, do calçadão da rua São João, próximo ao número 197. Doutor Adriano Miranda, solicita a implantação de quebra-molas, faixa de pedestres e placa de sinalização de escola, na rua Diomar Monteiro, próximo ao número 126, no bairro Grama. Vereador Doutor Adriano Miranda, solicita reparo de um buraco, em obra da sesama, na rua Manuel Moreira de Moraes, no bairro Santa Luzia. Vereador Doutor Adriano Miranda, solicita colocação de pó, de pedra, na rua Raimundo Tavares, no bairro Linhares. Doutor Adriano Miranda, solicita retirada de vaga especial, na rua Pinto de Moura, no bairro Poço Rico. Vereador Doutor Adriano Miranda, solicita colocação de placas de proibido, jogar lixo na rua, na rua Geraldo Albano Fernandes, no bairro Cidade do Sol. Agora vamos aos requerimentos do vereador João Coteca. Vereador João Coteca, solicita a operação Tapa Buracos, na rua Felício Manuel de Oliveira, esquina com a rua Maria da Conceição Marinha, no bairro Santa Cruz. Vereador João Coteca, solicita recolocação da tampa da Boca de Lobo, na rua Valéria Bastos Muniz, próximo ao número 203, no bairro Jardim dos Alpineiros. Vereador João Coteca, solicita recolocação da grade, na tampa da Boca de Lobo, na rua Valéria Bastos Muniz, próximo ao número 330, no bairro Jardim dos Alpineiros. Vereador João Coteca, solicita a operação Tapa Buracos, na rua Ernesto Batista Pereira, no bairro São Geraldo. Vereador João Coteca, solicita a colocação de semáforo, no cruzamento das ruas, doutor Antônio Morão Guimarães, com a avenida doutor Simeão de Faria, no bairro Santa Cruz. Vereador João Coteca, solicita a revisão e desentupimento, da Boca de Lobo, da rua da Esperança, próximo à casa do número 4, na Vila Melo Reis, em Santa Cruz. Vereador João Coteca, morador do bairro Santa Cruz, solicita, faixa de pedestres, em frente ao colégio, recriar, na avenida doutor Simeão de Faria, 846, no bairro Santa Cruz. Vereador João Coteca, solicita a operação Tapa Buracos, na avenida doutor Simeão de Faria, no bairro Santa Cruz. Vereador João Coteca, solicita Tapa Buracos, na rua da Esperança, Vila Melo Reis, no bairro Santa Cruz. Agora vamos aos requerimentos, do vereador Sargento Melo. Vereador Sargento Melo, solicita, limpeza de bota fora irregular, que está sendo implantado, no bairro Recanto da Mata, na rua Engenheiro Geraldo Magela, de Matos Sanábio. Vereador Kennedy Ribeiro, solicita o serviço de capim, limpeza e toda a extensão, da rua Paulo Garcia, no bairro Benfica. O vereador Kennedy Ribeiro, também solicita a reabertura, de um posto de atendimento, da Sesama, no bairro Benfica. Vereador Kennedy Ribeiro, solicita o serviço de capim, limpeza e toda a extensão, da rua Miguel Marinho, no bairro Santa Cruz. Agora, requerimentos do vereador Marlon Siqueira. Vereador Marlon Siqueira, solicita a realização, da operação Tapa Buracos, em toda a extensão, da rua Henrique Pimenta Brasiel, no bairro Jardim Esperança. O vereador Marlon Siqueira, solicita a construção, de uma boca de lobo, da rua Alberto Guedes, próximo ao número 438, no bairro Jardim Esperança. Vereador Marlon Siqueira, solicita a realização, da capim, limpeza, no entorno da unidade básica, de saúde, do bairro Jardim Esperança. Vereador Marlon Siqueira, solicita a realização, do estudo, de viabilidade, para a troca, da camada asfáltica, da quadra poliesportiva, da praça João Álvares de Assis, bairro Jardim Esperança. Vereador Marlon Siqueira, solicita a realização, da limpeza, do córrego, do bairro Jardim Esperança, considerando as precárias condições, com que se encontra, somente isso. Vereador Marlon Siqueira, solicita, estudo de viabilidade, da reforma, da praça de esportes, Campo do Garapão, localizada a rua, Aristóteles Evaristo, do nascimento, número 10. Vereador Marlon Siqueira, solicita a realização, da limpeza, na boca de lobo, à rua, Paulo Bote, em frente ao número, 3970, no bairro Santos Dumont. Vereador Marlon Siqueira, solicita a realização, de reparos, na boca de lobo, da rua, Paulo Bote, em frente ao número, 3970, no bairro Santos Dumont. Vereador Marlon Siqueira, trabalhando bastante, solicita a substituição, da iluminação pública, em todo o bairro, São Pedro, considerando que lá, as existentes, se encontram, com a significativa, depreciação. Vereador Marlon Siqueira, solicitando a realização, de capim e limpeza, em todo o bairro, São Pedro. Vereador Marlon Siqueira, solicita a realização, da limpeza, do córrego Guaporé, no bairro Santos Dumont. O vereador Marlon Siqueira, solicita, a instalação, ou a substituição, da iluminação, com lâmpadas mais potentes, para a rua, Diva Garcia, na altura, do número, 3192, no bairro Linhares. Vereador Marlon Siqueira, solicita, a captação, realização da captação, de água pluvial, da rua Maurício Vargas, do bairro São Pedro, haja vista que há, quando chove, alagamentos constantes, em vários pontos, desta rua. Vereador Marlon Siqueira, solicita, a realização, do alçamento, do meio-fio, em vários pontos, da rua Ana Reis, compreendido, entre os números, 2 e 105, da Vila Furtado, de Menezes. Vereador Marlon Siqueira, solicita, o estudo, de viabilidade, de construção, de contenção, de encosta, da rua Ana Reis, em frente, aos números, 222, 224 e 225. Vereador Marlon Siqueira, solicita, estudo técnico, de viabilidade, para adequada, conservação, da rua Oswaldo Cruz, no centro, no bairro Santa Helena. Vereador Marlon Siqueira, solicita, a realização, de capim e limpeza, em todo o bairro, Jardim e Maús. Vereador Marlon Siqueira, por toda a cidade, solicitando, a reparação, e a estabilização, do talude, que cedeu, entre as ruas, Fionilha Carlota, de Jesus, e Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa. Vereador Marlon Siqueira, solicitando, a colocação, de placas, de sinalização, vertical, proibido, estacionar, e ônibus, no viradouro, da rua Professor, Aguiar Júnior, no bairro Linhares. Lido os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos, estão em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado, solicitamos, ao vereador Obama, os pedidos, de informação. Pois bem, senhor presidente, pedido de informação, do vereador, doutor Fiorillo, solicitando, ao senhor prefeito, municipal, as seguintes, relacionadas, a CETRA, considerando a situação, dos moradores, do bairro Jardim, Maús, em que as linhas, 101 e 102, ao transporte público, urbano, tem como ponto, da rodovia MG 353, em local desprovido, de abrigo, em meia vegetação, que dificulta o deslocamento, de pedestres, colocando as pessoas, sob total insegurança, quanto a assalto, e acidente, que já correu, inclusive, considerando, que o transporte público, deve atender, as necessidades, dos usuários, sendo que, tal serviço, deve ser eficiente, seguro, e proporcional, mínimo de conforto, bem-estar da população, considerando, finalmente, que esforços, devem ser empreendidos, pelos prestadores, de serviços, garantam o mínimo, de condições, para a satisfação, dos usuários, que pagam, pelo transporte, de qualidade, solicitamos, as seguintes informações, é possível, igualmente, prover, prover o ponto, com abrigo, para a proteção, dos usuários, usando estudos técnicos, em ponto de equilíbrio, com a situação, de moradores, do bairro Jardim e Maús, é possível, transferir o ponto, situado na rodovia, MG 353, para o trevo, existente, nas proximidades, e para uma das vias, da entrada do bairro, em caso, de ser possível, a mudança, quando irá acontecer? Pedido de informação, doutor Fiorilo. Agora, pedido de informação, da vereadora, delegada Sheila. nomeação, não é? Requeira mesmo, nos termos regimentais, ao ouvido plenário, que seja oficiado ao excelentismo, senhor prefeito, para prestar informações, sobre a nomeação, dos aprovados, no concurso público, para fiscal de posturas, da prefeitura de Juiz de Fora, quanto aos cargos vagos, de fiscal de postura, existem na prefeitura de Juiz de Fora? A primeira nomeação, referente ao edital 03-2016, ocorreu apenas em 14 de setembro de 2018. Quantos aprovados serão nomeados, até o final do ano de 2018? Foram aprovados 318 pessoas, no concurso de fiscal de posturas. Qual é a previsão, de nomeações dos aprovados, até o prazo de validade, do concurso? Lido os pedidos de informação, senhor presidente. Os pedidos de informação estão em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado, não havendo moções, solicitam ao vereador Obama Júnior, a leitura das representações. Senhor presidente, a representação, nós temos apenas uma representação, deste mesmo vereador, requerendo a nossa mesa, ouvido o plenário, nos termos da legislação vigente, que se represente, junto ao excelentíssimo senhor presidente do Senado, senador Eunício de Oliveira, uma solicitação, no sentido de que seja dada a maior urgência, ao projeto de lei do Senado, número 580, de 2015, que altera a lei, número 7.210, de 11 de julho de 1984, lei de execução penal, para estabelecer a obrigação, de o preso ressarcir, o Estado das despesas, com a sua manutenção, promovendo o urgente debate, sobre o sistema carcerário brasileiro, já com as assinaturas necessárias, senhor presidente. Perfeito, então a representação, já será encaminhada automaticamente, ao seu destino. Solicito ao vereador Obama, a leitura dos projetos de lei. As representações foram lidas, senhor presidente. A representação foi lida, nós vamos então, aos projetos de lei. Pela ordem, senhoras. pela ordem, vereador Castela. Excelência, eu gostaria que, assim, a última representação fosse relida, não, aquilo que é essencial nela, se vossa excelência não se importar. Peço ao vereador Obama que leia a última, a última representação. Senhor presidente, nós acabamos de ler, vou ler a parte essencial para o vereador. Trata-se de urgência do projeto de lei do Senado, número 580, de 2015, que altera a lei, número 7.210, de 11 de julho de 1984, a nossa lei de execução penal, para estabelecer a obrigação de o preso ressarcir o Estado das despesas com a sua manutenção, promovendo o urgente debate sobre o sistema carcerário do Brasil. Perfeito. Passamos, então, a leitura dos projetos de lei. Pois bem, senhor presidente, dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de contas das pessoas jurídicas que recebam verba pública e da outras providências. Projeto de lei do vereador Sargento Mello Casal. Também do vereador Sargento Mello Casal, estabelece a obrigatoriedade de publicação em site institucional na internet das obras públicas municipais paralisadas, contendo a exposição dos motivos da paralisação e outras informações. Agora, o projeto de lei do vereador Anderson Castelar institui a Semana Municipal dos Direitos Humanos, Clodesmit Riani, no município de Juiz de Fora e da Outras Providências. Também do vereador Anderson Castelar, declara o bairro Grama como o bairro italiano em Juiz de Fora. Lido os projetos de lei e todas as proposições, senhor presidente. Os projetos de lei serão encaminhados às comissões correspondentes e depois retornarão ao plenário. nós vamos passar agora à ordem do dia, à ordem do dia não, ao pequeno expediente ainda fala dos vereadores, mas antes é chamar a atenção que nos termos regimentais as atas de 2 a 3 de julho estão em apreciação e votação pelos nobres vereadores. Os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado. Vamos convidar o primeiro vereador inscrito, vereador Hitler Wagner de Oliveira. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Mariano. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido ao senhor Raimundo para que pudesse colocar na pauta de amanhã o projeto de número 73 barra 2018. Nós vamos pedir, vereador, ao senhor Raimundo que veja, se estiver tudo ok, o projeto vem. Ok, senhor Raimundo. Com a palavra, vereador Wagner. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores, senhor presidente, a nossa passagem aqui é rápida, o que me traz hoje aqui é uma solicitação do senhor José Batista de Azevedo, até gostaria que ele ficasse de pé lá. Fica de pé, senhor José, até para os vereadores. O senhor José nos procurou em nosso gabinete, não só ele, mas também outras pessoas, é quanto a um equipamento público na nossa cidade que fica no Parque Alfred. O nosso banheiro que tem no Parque Alfred ele nos relatou que durante a semana o banheiro funciona, é uma beleza pessoal, mas alega que durante a semana há outros locais que tem até banheiro que pode as pessoas procurar o shopping ou até algumas lojas, comércio, ou até mesmo aqui na Câmara. mas nos finais de semana as pessoas que frequentam o Parque Alfred não estão tendo o banheiro para poder usar e ele toma remédio diurético. Outra pessoa também que nos procurou também na mesma situação dele, teve até uma situação desagradável de não conseguir chegar até a sua casa e tendo que fazer suas necessidades na roupa, então a gente no caso dele é xixi. Mas ele me deixou muita vontade para falar em nome dele aqui nessa tribuna e pedir encarecidamente aos vereadores, em especial vereadora Ana, nós da comissão do idoso, a todos os colegas da comissão do idoso, também a comissão da criança e do adolescente, porque tem muita criança, muitos jovens que frequentam ali também, então em nome da família de Juiz de Fora que nós possamos intervir junto ao executivo, acredito seja em PAVE, para que possa estar com esse espaço aberto para atender a nossa sociedade, aqueles que vêm visitar a nossa querida Juiz de Fora e uma praça com espaço desse chega aqui e não tem aonde fazer suas necessidades. então em nome do senhor José Batista Azevedo, nós estamos aqui nessa tribuna pedindo encarecidamente ao executivo que possa rever essa situação e estar abrindo esse espaço público para atender a população de Juiz de Fora e também aos visitantes. Obrigado. Nós parabenizamos o vereador Wagner duas vezes, porque é aniversário dele hoje e também pela fala, eu vou passar a palavra para a vereadora Ana, mas é um absurdo realmente uma cidade como Juiz de Fora, você é no centro da cidade, você tem um espaço público, você tem o sanitário público e isso já foi motivo de reivindicação em outros momentos aqui dentro dessa casa e o sanitário se manter fechado e impedindo inclusive que as pessoas realmente usufruam do espaço público. Parabéns, vereador, com a palavra pela ordem, senhor presidente. senhor presidente, na mesma linha do vereador Wagner e a colocação dele tem total procedência no caso, porque nos dias de semana esta casa também tem um espaço público sanitário onde as pessoas utilizam e tem também um espaço do Parque Alfield e é exatamente nos finais de semana e nos feriados que as famílias saem com seus filhos que vêm ao centro da cidade e que muitas vezes não têm condições. Para levar no shopping é cobrado o sanitário. Então, muitas vezes as mães trazem seus filhos aqui no final de semana até mesmo para uma recriação no Parque Alfield. Eu vejo ali durante a semana e até mesmo nos finais de semana muitas pessoas idosas ali reunidas jogando dama jogando buraco um jogo de xadrez. E aí? Só para concluir senhor presidente eu pergunto como ficam essas pessoas que ali estão à procura de uma distração de passar horas melhores de integração sem o direito do uso desse sanitário. Conte com o nosso apoio vereador Wagner estamos juntos nessa enfrentada. se necessário podemos fazer um requerimento em nome da comissão. Obrigada. Pela ordem. Pela ordem, sargento Mello. No dia 29 de maio de 2018 nós comentamos a respeito dessa dificuldade então queria parabenizar o vereador Wagner o que foi repassado para nós que faltam funcionários para o final de semana que tem que pagar então essa demanda já já vem prolongando a gente não está vendo uma solução até porque nos finais de semana são os dias os quais as pessoas tem que frequentar a nossa praça. Então eu não vejo motivo de um banheiro público não estar funcionando no final de semana. eu acho que essa programação já tem que ser feita anualmente para ter essa despesa nos finais de semana que aqui é uma área aberta o maior número de população de fora é o centro da cidade e não tem esse atendimento na praça pública que existe o banheiro. Se não existisse se tivesse que construir era outra coisa mas já existe então por que não funcionar? Parabéns, viu Wagner? Estamos ao seu lado. Peloto, senhor presidente. Peloto, vereador Júlio Obama Jr. Senhor presidente o governo foi citado nós vamos ver o vereador Wagner eu até perguntei ao vereador Wagner aqui se já havia algum requerimento nesse sentido. Então nós vamos buscar entender quais os motivos também concordo com vossa excelência acredito que o parque Alfred inclusive é muito frequentado nos finais de semana especialmente na questão voltada aos idosos nós vamos ver quais os motivos pelos quais motivos os banheiros não ficam abertos nos finais de semana. Peloto, presidente. Peloto, vereador André. Senhor presidente eu quero aqui parabenizar o vereador Wagner por trazer esse assunto para que nós pudéssemos estar aqui discutindo agradecer também ao senhor José que nos lembra mais uma vez sobre essa situação lembrando que o banheiro do parque Alfred quero lembrar os colegas vereadores que ele é cobrado infelizmente o espaço público ele é cobrado e mesmo sendo cobrado aos finais de semana está fechado. Da mesma forma eu quero aqui falar sobre o banheiro da praça Antônio Carlos que hoje não é mesmo que hoje tem o nome de ministrinho Armando Tosque que também os banheiros lá que ficam debaixo do palco também são fechados então as pessoas utilizam muitas vezes a praça existe um banheiro mas não pode ser usado então gostaria aqui de pedir ao nosso líder do governo para que pudesse salientar aí essa nossa né esse pedido da população aí e questionar o porquê dos fechamentos e porquê ainda permanece nessa situação obrigado pelo ordem senhor presidente pelo ordem doutor Antônio senhor presidente só pedir autorização ao plenário eu sou representante da câmara no conselho municipal de desporto e hoje tenho uma uma reunião já com convocação na imprensa às 19 horas para autorização para me ausentar aqui uns 15 em torno de 15 para 7 para poder chegar lá a tempo qual a palavra vereador sargento meu pela ordem senhor presidente pela ordem vereador eu sei que vossa excelência tem pedido para a gente não cometer abuso mas lembrando vereador André vereador André o sanitário ali do parque é cobrado sim mas nenhum idoso pode ser cobrado para uso de um sanitário público então para o idoso é liberado a cobrança vale lembrar isso que senão as pessoas vão achar que eles estão fazendo um favor e eles não estão fazendo um favor ele aí obrigado qual a palavra o sargento mel boa noite senhor presidente nome vossa excelência cumprimento os demais vereadores dessa casa senhores funcionários da casa boa noite também telespectadores da tv câmara ouvintes da rádio câmara senhoras e senhores presentes hoje primeiramente eu vou pedir para retirar o projeto do 19 2018 tirar definitivamente e o 268 2017 e hoje eu refiz esses projetos dei nova entrada um que trata sobre a publicação obrigatória de obras públicas municipais paralisadas primeiramente eu tinha feito e foi falado pela procuradoria dessa casa a inconstitucionalidade do projeto eu fiz as correções e novamente entrei com um novo projeto para iniciar novamente as comissões entre outras coisas e nele eu tenho colocado a obra parada que seja colocada no site o motivo dela porque que ela parou as obras ficam paradas lá e ninguém sabe o motivo tem que ficar indo lá na prefeitura para saber o motivo que elas estão paradas então para não gerar um gasto muito grande para a prefeitura em vez de colocar plaques igual eu havia pedido anteriormente no projeto anterior esse projeto eu refiz e pedi que coloque no site da prefeitura essa paralisação ela tem que ser acima de 30 dias a partir do 31º dia tem que estar constando no site da prefeitura o motivo pelo qual a obra pública está paralisada no município de Rio de Fora o segundo projeto ele trata de uma questão que eu verifiquei nesse final de semana a respeito das reclamações da população sobre a não prestação de prestação de conta das pessoas jurídicas das cidades que recebem dinheiro da prefeitura municipal nós verificamos no facebook uma reclamação de vários jovens mas eu destaquei uma aqui do Marcos Macedo do fato do Tupi situação do Tupi ele fala que receber verba pública mensal e fazer uso de instrumento público que é o mareleno não faz com que seja obrigado prestar contas não só a torcida e a imprensa mas como a cidade em geral algum camarada da área saberia me responder ele fazendo essa pergunta só que no ano passado eu entrei com um projeto que tratava sobre isso que é o projeto 268 dispõe sobre obrigatoriedade de prestação de contas das pessoas jurídicas que recebem verba pública e da outras providências e fui vencido pela procuradoria da casa vencido não até porque a gente não disputa nada fui alertado a respeito da inconstitucionalidade pelo procurador aguarda só um minuto por favor Marcelo Marcelo Guerson a respeito ele colocou a inconstitucionalidade e três outros procuradores me deram a inconstitucionalidade do fato para eu evitar um debate com essa casa resolvi refazê-lo estudei muito do ano passado para cá então eu ia pedir para vir em votação para entrar com a emenda na segunda discussão mas eu lá nós conversando eu com meus assessores achamos melhor retirá-lo apesar devido as várias mudanças que tinham no projeto e entrei com ele novamente hoje a respeito disso tratando a respeito da pessoa jurídica que receber qualquer título verba de qualquer dos poderes administração pública do município de Rio de Fora deverá efetuar a prestação de contas do emprego dos recursos públicos recebido a verba recebida de forma parcelada obriga a pessoa jurídica a fazer a prestação de contas que trata o capto desse artigo de cada parcela recebida então ele é bem simples ele ficou muito mais simples do que estava antes mas ele tinha vários artigos e nesse eu diminui para sete artigos com alguns itens tinha vários itens no artigo segundo eu diminui esses itens deixei só dois para ficar bem simples mas é a gente verifica a dificuldade de se arrumar uma verba pública para atender uma maior quantidade de pessoas da população principalmente peço prorrogação de prazo principalmente na questão do esporte na cidade hoje eu acompanho de perto as práticas esportivas elas atendem vários campos de futebol eu já fiz um pedido de informação a secretaria de esporte já me mandou todas as caíns existentes na cidade já pedi também todo fiz um outro pedido de informação que já vai me ser entregue que o Figueiro já me falou a respeito dos gastos com o esporte na cidade de Juiz de Fora não com o intuito de se tornar uma pessoa crítica mas assim tentar elaborar uma conversa junto ao Poder Executivo e fazer a tratativa desse gasto e tentar trazer uma melhora na parte esportiva principalmente nos campos de futebol da cidade de Juiz de Fora hoje só tem um campo e lá tem várias áreas que poderiam estar sendo colocados outros equipamentos esportivos para que aquele local não ficasse parado na maioria do tempo e utilizado somente nos dias de domingo esse é o meu pensamento a gente sabe da atual dificuldade do país em se obter recursos para melhora desses locais porém a gente precisa hoje estudar uma melhor maneira de se utilizar a verba pública eu não sei o tanto ainda de dinheiro que é utilizado com o Tupi já estou verificando eu estou citando o Tupi mas tem outros gastos eu estou citando o Tupi por conta das reclamações da falta de prestação de conta daquele dinheiro que é repassado daquela instituição até porque eu sou Tupi fui atleta do Tupi até os meus 18 anos de idade no Tupi depois continuei minha vida na parte militar tenho um apreço muito grande porém hoje devido às dificuldades nós precisamos saber como é que se utiliza o dinheiro e como é que se faz uma melhora às vezes mínima nesses locais os campos não tem a maioria deles não tem vestiários decentes hoje se você quiser levar sua esposa para a beirada do campo muitas delas tem essa dificuldade por chegar lá não ter um local decente para que elas acompanhem nessa prática esportiva então fica lá nós velhinhos correndo atrás de uma bolinha e a esposa da gente na beirada do campo com as suas necessidades fisiológicas e a maioria dos campos não conseguem atendê-las e não só isso alguns campos também precisam de uma melhora rápida até porque as categorias acima de 41 anos de idade aumentaram muito na cidade e a gente verifica vários cidadãos justos forandos com várias lesões de joelho tornozelo e esses campos não dão essa qualidade de prática desportiva para essas pessoas então a pessoa vai lá para brincar ela vai lá um domingo e fica 45 dias em casa sentindo dor pela falta de manutenção nesses locais nós precisamos atender uma grande quantidade uma maior quantidade de pessoas às vezes com uma verba pública a gente sabe que vai trazer prejuízos para alguma entidade da cidade porém nós precisamos hoje sentar e verificar o gasto mais inteligente dessa verba pública qual a quantidade maior de pessoas que nós podemos atender com essa verba então fica aqui o meu projeto entrando hoje de novo e vamos aguardar as comissões novamente verificar o que a procuradoria da casa vai nos repassar e posteriormente vou pedir o voto favorável dos senhores então fica aí a dica para que possamos hoje ter uma estrutura melhor na prática esportiva nos campos não só com a prática de futebol mas sim utilizar melhor aquelas áreas que estão lá abandonadas que poderiam estar com outros equipamentos esportivos para aquelas comunidades então é só isso hoje que eu tenho e muito obrigado a todos e boa noite com a palavra o vereador Betão muito boa noite senhor presidente senhoras e senhores vereadores público presente trabalhadores da câmara e telespectadores da tv câmara senhor presidente o senhor deve ter sido avisado no decorrer da semana que na sexta-feira eu fui representando a câmara junto ao seminário no colégio João 23 foi pedida a presença da comissão de urbanismo a presença para a finalização do seminário e na quinta-feira também na minha ausência em virtude dos compromissos em belo horizonte para assinar a papelada e não conseguir retornar a tempo queria cumprimentar o vereador pelo retorno aqui a câmara municipal ainda que provisoriamente mas retornando aqui para a gente poder estar travando os debates que são necessários mas senhoras e senhores vereadores e público que nos assiste antes do reinício das sessões da câmara nós somos chamados aqui pelo prefeito aliás o prefeito veio até a câmara municipal uma reunião nós já estávamos aqui para tratar da questão dos loteamentos e o prefeito fez uma reunião com os vereadores informando que abriria ou consolidaria um gabinete de crise em função da questão dos repasses das verbas estaduais foi feita toda uma explanação a situação da prefeitura e esse gabinete foi criado a imprensa me procurou e naquele momento perguntando sobre a situação não vejo problema em se criar um gabinete de crise o problema é que a prefeitura não toca na ferida exatamente como deveria ser porque para ela a crise parte do estado para os municípios e se esquece do governo federal e anuncia para amanhã uma greve patronal um local de vereador castelar de parte da prefeitura junto com outros municípios atendendo a um chamado da associação mineira de municípios aquela associação que há dois anos atrás dizia que os servidores municipais não poderiam ter reajuste em período eleitoral que cometeu aquele bárbaro erro que levou a confusão aqui na porta da câmara que levou os servidores em greve praticamente durante uma semana para depois chegar à conclusão que a associação mineira dos municípios estava errada então uma associação que não toca na questão federal no golpe que foi dado na retenção de verbos do governo federal do governo golpista de Michel Temer aos estados que diminui os valores e congela os gastos com as questões sociais educação saúde assistência social durante 20 anos que vai reter verbas para os municípios e quer fazer a discussão apenas no âmbito estadual virado aferilo está querendo entrar em uma disputa política por causa de uma eleição que vai ocorrer agora daqui ao mês e meio não faz sentido não fazer esse tipo de discussão então o prefeito tem que colocar o dedo na ferida mas esta prefeitura aqui tanto o prefeito anterior quanto o vice que assumiu agora passaram dois anos sem falar absolutamente nada sobre o golpe que foi dado aqui sobre o povo brasileiro sobre os estados brasileiros sobre o município brasileiro e que está levando a bancarrota uma série de municípios de cidades e não abre não fala um ar sobre isso inclusive na reunião com os sindicatos onde os sindicatos questionaram também o prefeito mas vai ficar só falando do estado e o governo golpista não vai falar nada líder do governo tem que falar porque senão aí fica aparecendo uma disputa política então chama a atenção dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras para esse processo que nós estamos tratando amanhã vamos ter esse lockout essa greve patronal convocado pelo prefeito e somente em alguns setores da prefeitura estranhíssimo isso nunca vi isso na minha vida há 35 anos acompanhando os sindicatos nunca vi isso mas está atendendo ao chamado dessa associação mineira senhor presidente o outro assunto que me traz aqui que nos deixou muito chateado também todos sabem aqui que eu sou morador lá do bairro grâmbio sempre morei lá e o bairro grâmbio ele é um bairro que não tem praça não é doutora cita tem uma quadra colada lá no barranco no final do bairro que normalmente são mais as crianças que vão jogar uma bola mas praça mesmo que as pessoas para se encontrar não existe no bairro lá existe sim uma rua que chama rua Ambroso Braga que foi construída na época de um conjunto pela construtora Rezato e que nesta rua numa parte dessa rua existem peço prorrogação senhor presidente em parte dessa rua existem vários bares restaurantes supermercado ou seja a rua se tornou na verdade a praça do bairro já que não tem praça então a população se dirige pra lá e lá elas vão se divertir escutar uma música comer alguma coisa coisa que se faz normalmente nos finais de semana ou a mesma noite assistir um jogo de futebol tomar cerveja no entanto depois de 20 anos de funcionamento a secretaria de atividades urbanas retirou todas as mesas da rua Ambroso Braga eu queria até pedir o pessoal da técnica aqui que colocasse uma fotografia eu fui lá tirar a noite numa quarta-feira normalmente tradicionalmente as pessoas ficam lá na rua assistindo um jogo de futebol coisa do tipo eu queria que a técnica colocasse aqui pro pessoal entender olha como está a rua Ambroso Braga num horário de funcionamento olha a largura deste passeio dificilmente vai encontrar aqui de fora alguma rua que tenha esta largura são quase seis metros de largura é um calçadão e a prefeitura foi lá retirou as mesas ali do Gilbertinho do Prima Pizza presidente do lado de fora da calçada alegando irregularidades depois de 20 anos que funciona desse jeito nós estamos entrando em contato com o secretário de atividades urbanas o Eduardo fácil que não está fácil de resolver o problema ele está tentando ajudar o fato é que já se passaram já se passou uma semana estamos entrando na segunda semana ou mais e os comerciantes estão nessa penúria sem poder colocar mesas do lado de fora peço para olharem novamente a largura dessa calçada uma mesa ali não atrapalha absolutamente os transiuntos absolutamente nada então estou compartilhando com os senhores vereadores e as senhoras vereadoras esse problema porque aqui está faltando um pouco de bom senso doutor Antônio Aguiar já tem garçom sendo dispensado doutor Antônio Aguiar músicos que não estão podendo trabalhar e é uma rua tão tradicional desse ponto de vista que a música lá no sábado por exemplo começa seis horas da tarde termina por volta de nove e meia dez horas para não atrapalhar ninguém aliás em frente não mora ninguém porque é uma casa que era destinada à polícia do lado de cá é o campo do Grâmbio da esquerda então está faltando um pouco de bom senso para poder liberar aquilo que era palco de diversão dos moradores do Grâmbio e virou esse deserto aí que os senhores e as senhoras estão vendo nessa foto e nós vamos continuar tentando tomar a providência e esperamos ali do governo que se a prefeitura não estiver assistindo aqui a câmera a TV Câmara que essa mensagem possa chegar até o secretário ao prefeito para se resolver essa situação imediatamente porque está tendo prejuízo por parte dos comerciantes e dos trabalhadores de todos os setores ali naquela rua obrigado senhor presidente pela hora do vereador Jusceli que está na sua bancada logo em seguida o vereador Antônio Guiá senhor presidente através de vossa excelência eu vou me dirigir ao vereador Betão para reforçar isso que o vereador Betão acaba de falar na tribuna que eu também recebi essa reclamação de uma moradora e proprietária do bar ela solicita que uma intervenção junto a sal junto ao prefeito para que isso seja modificado porque numa situação de crise que a gente está vivendo as pessoas serem desempregadas porque a prefeitura quer expulsar ou não permitir que as pessoas coloquem mesa naquela largura de rua ou de calçada é um absurdo porque outros lugares em Juiz de Fora isso é permitido em outros estabelecimentos da cidade em Juiz de Fora isso é é é olhado com vistas grossas porque que no Grâmbere e naquela região e naquele tamanho de calçada isso é está sendo impedido eu fiquei de responder a essa pessoa mas o vereador Betão já passou porque nós também vamos procurar a sal para verificar essa essa condição de expulsão das pessoas de um lugar que só traz benefícios principalmente econômicos para a cidade pela hora doutor Antônio Guiar senhor presidente eu queria fazer um reforço na fala do Betão Betão nós também fomos procurados porque a gente tem muitos amigos ali tem um familiar meu que mora também ali no bairro e além de todas essas questões colocadas aí da empregabilidade da questão da sobrevivência das pessoas ali ainda existe um grupo grande de idosos de crianças que usam também às vezes essas mesas para poder junto lá com os netos um lazer numa manhã de sol poder tomar o seu sol ali quer dizer tem outras finalidades também as mesas ali nos locais e o esvaziamento do jeito que foi feito está impedindo completamente a não só essa vivência econômica que é muito importante juiz de fora tem uma característica muito fundamentada na questão dos bares mas também até para o lazer da população de setores como as crianças e os idosos que usufruíam muito desse espaço pela ordem pela ordem pela ordem vereador vando seu castelar excelência essa é mais uma eu diria um desdobramento consequência melhor dizendo de uma lei recente votada por essa casa felizmente a época somente eu e vereador betão levantamos objeções a lei proposta aqui pelo vereador garotinho com apoio da comissão de indústria de comércio presidida pelo vereador marmo nós dizemos que as consequências viriam nessa forma absurda de atuação da sal é só o início porque esses vereadores que me perdoem a objetividade a fala a dureza da fala estão surfando essa onda do producionismo que tomou conta do país que vem na garupa de um movimento de direita que quer tornar tudo quadrado enfim meu tempo já se escoou mas eu quero depois da tribuna fazer um pouquinho mais desse debate com a palavra vereador Zé Márcio pela ordem vereador Júlio Obama senhor presidente através de vossa excelência me dirijo ao vereador Betão para dizer vereador que não cabe a este líder do governo fazer aqui um juízo de valor de uma atitude do prefeito em estabelecer uma uma espécie de paralisação das nossas atividades não as atividades fundamentais da prefeitura dos serviços da prefeitura mas nós participamos desse movimento eu acredito que são instrumentos que o prefeito tem ele de repente tem de repente conversas políticas para encontrar alguma saída política no início depois judicializa como nós fizemos em alguns momentos afinal de contas é o estado quem nos deve mais de 120 milhões enfim então nós temos que cobrar do estado eu também acredito que essa discussão tem que ser feita de forma global nós temos aí muitos assuntos para discutir em relação a esse tema não vou aqui politizar também até outro dia nós sabemos que o partido de vossa excelência estava aguardando para ver se de repente o MDB poderia participar da coligação mas de qualquer maneira só para completar senhor presidente a questão relacionada ao Gramer não sei se vossa excelência ou o gabinete de vossa excelência já fez algum contato com a SAL se não fez me coloca à disposição para saber porque que 20 anos podia e daqui de 3 meses para cá 2 meses para cá não pode mais trago essa resposta para vossa excelência pela ordem vereador Betão só responder ao vereador Obama já agradecendo aqui a disponibilidade para tentar resolver a questão do Gramer nós já entramos em contato estamos acompanhando mas nada impede que também possa estar ajudando mas lembrando nós trouxemos aqui ainda no ano passado por ocasião da discussão da lei Candir o dinheiro os recursos que o estado de Minas Gerais tem para receber só o juiz de fora tem para receber do governo nacional federal 2 bilhões de reais é mais que uma vez o orçamento da prefeitura de juiz de fora por isso que nós insistimos que não se pode manter e ficar parado com a discussão somente com relação à questão do estado porque senão você está realmente tratando de uma questão eleitoral e não de resolver o problema pela ordem senhor presidente pela ordem vereador pardal senhor presidente também entrando um pouco nessa discussão realmente eu tenho que fazer uma defesa aqui aos colegas servidores da prefeitura no sentido fiscalização porque desde o momento que se existe uma legislação que porventura obrigam eles que tomem as medidas necessárias por mais que lamentavelmente venha trazer um problema seja neste naquele comércio mas é fundamental também que mesmo que perda de emprego perda de renúncia de receita enfim tudo aquilo que vai contribuir para que esse comércio possa continuar evoluindo mas é fundamental que o comércio também tenha que se adequar àquilo que a legislação está determinando né porque a gente fica triste se existiam lá 20 mesas autorizadas ou não é complica porque de repente o que estava destinado a esse comércio seriam talvez 10 né e a fiscalização por sua vez os fiscais tem que estar entrando nesse processo infelizmente gera menos emprego a economia fica tudo ruim e as pessoas estão habituadas a ter o seu direito de lazer ali ficam impedidos em função dessa obrigatoriedade que os fiscais tem que estar cumprindo obrigado senhor presidente qual a palavra da Zé Márcio senhores vereadores público nos assiste vereadoras diz o ditado popular que tem a minha verdade a sua verdade e a verdade realmente quero aqui crer que a minha verdade não seja diferente da verdade do vereador Betão tenho certeza que não é na segunda-feira também cheguei na secretaria de atividades urbanas e atendendo até um pedido de comerciante da rua Amoroso Braga que verificasse uma situação uma ação fiscal que foi feita lá fomos a divisão fiscalização conversamos com a Graciela que o senhor conhece e nos foi relatado o que ocorreu é bom remeter ao mês de fevereiro no carnaval lá tem um bloco do giz que foi feito ali segundo a Graciela a fiscalização foi lá a época e a esses estabelecimentos ali orientou que era carnaval era livre o uso de mesas e cadeiras vou pedir a técnica até que coloque a foto por favor vocês podem observar que essa calçada é típica de se colocar mesas e cadeiras é possível e deve ser colocada essas são o local que deve ser colocado e a fiscalização orientou os comerciantes logo que passou a própria Graciela voltou ao local foi à padaria e orientou a moça da padaria quanto à colocação de uma barraca que ela tem lá que ela na calçada ela fabrica tapioca e acarajé e o senhor estava lá segundo a Graciela nesse momento tomando café viu ela orientando a moça qual que foi a orientação que a sal em fevereiro deu a esses comerciantes peçam a licença para colocar mesas e cadeiras que é lícito que é justo é tranquilo e é o local que vai receber autorização na hora porque vai ter um metro e meio livre para passar isso em fevereiro daquele dia para cá o único que pediu foi o Gilbertim a moça da padaria não pediu o bar do Grambere não pediu a pizzaria não pediu e o sindicato também segundo a fiscalização não pediu isso foi lá em fevereiro quando que foi o carnaval o senhor lembra disso da Graciela lá na padaria passou há três semanas atrás há três semanas atrás atendendo a reclamação de moradores a fiscalização voltou ao local ela voltou ao local e pediu aos comerciantes pediu aos comerciantes que retirasse a licença para colocação de mesas e cadeiras ali é um local que cabe essa licença pode ter essa licença e é fácil obter essa licença passou-se alguns dias o fiscal voltou cobrando essa licença e eles não tinham essa licença eles não tinham se mobilizado para obter essa licença ou seja assim como é exigido no alto dos passos que os comerciantes peçam licença para colocar mesa e cadeira foi o que a fiscalização fez naquele setor foi o que ela fez lá naquele local o que é um ato normal corriqueiro a prefeitura faz na cidade inteira sem problema nenhum o problema é que quando a fiscalização a fiscal Cíntia e o fiscal acho que Thiago os dois chegaram em um determinado bar que eles pediram essa autorização e não tinha o fiscal falou assim olha nós já viemos aqui já orientamos não foi cumprido nós vamos autuar que é o procedimento normal e legal o que aconteceu um companheiro o esposo o marido o próprio amigo da proprietária do bar meteu a mão na cara do fiscal deu-lhe um cacete na cara sem mais nem menos está aqui o boletim de ocorrência o boletim de ocorrência fala comparecemos no local segundo o relato da solicitante identifica a fiscal que estava fazendo operação de fiscalização nos bares do bairro Grambre sendo autuado o bar Grambre por estar com as mesas cadeiras em cima da calçada sem autorização durante a notificação um senhor idoso cabelo grisalho gordo não identificado agrediu com tapa no rosto o fiscal o fiscal o fiscal o fiscal vitor vitor o cacete o cacete no fiscal então peço prorrogação então assim é lícito ter mesa de cadeira é necessário ter área de lazer é necessário ter área de convivência é necessário a gente ter tudo é lícito e é permitido desde que seja legal é isso o que foi pedido que a fiscalização fez foi isso foi pedir que os comerciantes fizessem a solicitação para ter mesas e cadeiras nada além disso eu remeto aqui quando as vezes chega aqui denúncia de agressão a funcionário público num posto de saúde ou denúncia de agressão a um professor na escola por mais que eu fiz que a pessoa não concordasse com a posição do fiscal achando que ele poderia ter mesa de cadeira achando que é direito dele achando que a gente tem que ter a diversão tem que ter o lazer em momento algum ele podia dar o cacete no fiscal que ele deu aí vereador concordo com o senhor plenamente assalto tem que ir lá dar licença mas se o comerciante não pedir assalto não vai sair dando licença para todo mundo e eles não querem nem fazer isso o senhor assessor teve essa semana na assalto conversou com o Eduardo conversou com a Graciela tudo isso foi mostrado e hoje agora à tarde eu tornei a ligar para a Graciela vou repetir o que o Obama falou a Secretaria de Atividades Urbanas está à disposição para receber a Comissão de Urbanismo para a gente verificar tudo isso tem os processos lá a gente verifica tudo isso não se pode negar o direito de nenhum comerciante ter a mesa e cadeira na calçada não se pode é justo mas tem que se respeitar o funcionário público no cumprimento do seu dever nada justifica nada justifica uma pessoa desceu o cacete no fiscal porque ele chegou lá e cumpriu o seu papel assim como em vários momentos defendemos nessa casa a integridade física de quem trabalha na saúde de quem trabalha na educação ou qualquer outro setor vamos defender também a integridade física da fiscalização fiscalização está cumprindo o papel dela essa lei de ter autorização para colocar mesas e cadeiras não é nova não ela não foi aprovada agora não ela existe desde a década de 90 que começou a se colocar mesas e cadeiras e o que foi exigido para aqueles comerciantes foi isso simplesmente vai lá no JF Cidadão faz o requerimento e protocolo foi feito em fevereiro depois do carnaval foi feito no início de agosto e agora foi cobrado então assim concordo com a fala do senhor em tudo que o senhor fala quanto ao direito do comerciante quanto ao direito ao lazer a necessidade da gente ter essa área de lazer mas vossa excelência no renator talvez não tivesse conhecimento não posso admitir de forma alguma uma agressão a um agente público que ali estava cumprindo o seu dever então acho que a nossa verdade mais ou menos é a mesma não existe uma terceira verdade mas a gente tem que juntar todos esses fatos e colocar na mesa na hora da gente discutir não adianta eu chegar aqui e falar só um lado e esquecer o outro lado também fica aqui reafirmado o convite e o compromisso da gente amanhã pela manhã e na sala eu vou lá novamente vou chamar o Júlio Obama o senhor vereador sargento Mello e vão pegar todos os processos e ver o que realmente aconteceu tá mas reafirma a gente não pode em momento algum permitir que descambem para esse tipo de agressão era essa a nossa consideração obrigado pela ordem presidente pela ordem vereador betão logo em seguida com a palavra vereador gicelio maria senhor presidente não está em questão aqui a agressão que foi feita ao funcionário nós nem tocamos nesse assunto isso aí tem que chamar a polícia como foi feito e um ataque a um funcionário em exercício da sua função é reclusão de dois anos para o agressor não é não se trata dessa discussão vereador porque se não parece só estar imputando aqui a mim ou a outra pessoa que nós estamos concordando com o ataque ao funcionário não agora a verdade ela não começa em fevereiro são 20 anos que aquelas mesas são colocadas ali daquela forma em fevereiro elas não queriam permitir que colocasse mesa durante o carnaval na rua nós tivemos que intervir lá para poder garantir a mesa na rua era isso que a SAL estava fazendo e agora começou me parece um processo de perseguição contra os comerciantes a tal ponto que sequer uma mesa pode colocar do lado de fora o senhor viu aqui a foto é isso que está acontecendo ali então não estamos discutindo aqui a agressão a agressão tem que identificar o sujeito mandar apreender ou pagar a multa que está prevista na na legislação não estamos defendendo isso agora não podemos permitir que aqueles bares aquele comércio estejam sendo prejudicados em função da falta de bom senso por parte da secretaria pela ordem senhor presidente pela ordem vereador Zé Março o vereador Betão está correto realmente na fala dele não se tratou da agressão ao fiscal quem tratou da agressão fiscal fui eu na minha fala realmente foi isso em fevereiro a gente precisa então confrontar isso a Graciela que é diretor da fiscalização ela reafirma duas três vezes eu estive na padaria pela manhã o vereador Betão estava lá tomando café ele me viu orientando a dona da padaria pedir essa licença não é negado a SAL não está negando essa licença agora a dona da padaria a dona do bar o senhor João da esquina do meu bairro seja que bairro for ele tem que requerer essa licença e é correto ele receber realmente quem tratou da agressão fiscal foi a minha fala obrigado qual a palavra do vereador do sério pela ordem presidente pela ordem do vereador do sério senhor presidente hoje eu começo um trabalho que vai tratar sobre criança adolescente e jovem então eu apresentarei alguns vídeos e só para alertar a assistência a cronologia ela vai estar ultrapassada em função do momento em que ele foi feito mas ele vai servir de morte para a nossa discussão e as nossas reflexões senhor presidente eu peço uso da palavra então com a palavra vereador professor Jusceli Maria senhor presidente senhoras vereadora Ana e Sheila demais vereadores e o público que nos assiste que nos ouvem na rádio nos assiste na tv câmera meu muito boa noite eu vou pedir para a técnica apresentar o vídeo que a gente preparou e eu gostaria a atenção dos vereadores até porque isso vai ser muito importante para as nossas discussões posteriores 2015 2015 é o ano que nós comemoramos os 25 anos do estatuto da criança e do adolescente mas é preciso refletir acerca dos avanços que essa legislação traz no que diz respeito ao tratamento dado a criança e adolescente no Brasil até os anos 80 essa pessoa em desenvolvimento era tratada como adulto em miniatura ou objeto de repressão submetida a ações vexatórias a maus tratos negligência explorada na sua força de trabalho dentre muitas outras violações o estatuto ele chega para transformar essa realidade através das lutas constantes dos movimentos sociais e de convenções internacionais de defesa do direito da criança e do adolescente antes tratado como menor vadio delinquente com o estatuto da criança e do adolescente ele passa a ser reconhecido formalmente como cidadão como sujeito de direito cabendo ao estado a família e a sociedade protegê-los muito embora essa seja uma legislação das mais avançadas no mundo paira sobre ela ainda muitos mitos dentre eles o mito da impunidade aquele que diz que o adolescente não é responsabilizado pelo seu ato infracional engano porque ele é responsabilizado sim e essa responsabilização ela vai desde a advertência à internação passando pela reparação dos danos serviço prestado à comunidade à semiliberdade e à liberdade assistida e essa responsabilização ela chega até os 21 anos de idade portanto nós temos muito o que comemorar mas temos que refletir muito analisar e estudar possibilidades para criarmos políticas públicas que de verdade materializem essa lei que é o estatuto da criança e do adolescente esse é o mote então da nossa discussão a partir de agora onde nós queremos refletir junto com os vereadores a questão da criança e do adolescente aqui no município de Juiz de Fora a idade da criança é muito definida pelo estatuto que é o ser até 12 anos de idade até 18 é considerado adolescente mas o estatuto da juventude ele vem ampliar essa questão e coloca o jovem aquele de 15 até 29 anos de idade porque é um período de formação e de emancipação então de 15 a 29 anos de idade o estatuto da juventude estabelece esse público como juventude e amplia o conceito para juventudes eu já até falei isso aqui juventude sendo um conceito plural é o negro é o pobre é o rico é o que trabalha é o que estuda é o com deficiência é o da elite é o da periferia enfim cada um com uma especificidade e o cuidado desse ser em desenvolvimento cabe ao estado a sociedade e a família isso sem dúvida nenhuma em 2017 essa casa através da comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente promoveu uma audiência pública proposta pelos vereadores Betão Júlio Obama a Ana do padre Frederico e o Charles Evangelista e dessa audiência pública surgiram N propostas e uma delas vai se materializar agora no dia 22 que eu já fui até convidado e prontamente me coloquei à disposição eu peço já a prorrogação regimental no dia 22 onde vai se tratar de um recorte dos cuidados com a criança e adolescente que é a exploração do trabalho infantil e da mendicância nas ruas de Juiz de Fora mas o nosso trabalho como é preventivo e deve ser a gente questiona a questão das creches aqui em Juiz de Fora e eu entrarei com um pedido de informação solicitando as seguintes para o poder público municipal quantas unidades foram criadas e ou ampliadas desde 2016 desde dezembro de 2016 as unidades existentes aqui na cidade elas abarcam toda a demanda quantas crianças estão fora da creche hoje nós saberíamos responder essa questão quais as expectativas de se alcançar a universalização desse atendimento aqui na cidade de Juiz de Fora que já tem prazo definido e a gente tem que pensar agora na questão do congelamento dos gastos que está ligado a assistência social a educação e a saúde por 20 anos se nós não alcançamos ou com certeza não alcançaremos a meta que está estabelecida com esses gastos talvez talvez não com certeza vai ficar muito mais complicado então é preciso nós repensarmos as políticas sociais que já existem e o trabalho dessa reunião do dia 22 vai estabelecer isso eu só acredito em trabalho que é interdisciplinar interinstitucional intersetorial qualquer inter que vocês puderem imaginar porque de verdade vai estabelecer todas as conexões vai estabelecer a porta de entrada o que tem que ser feito até a saída porque hoje aqui no município de Juiz de Fora nós atendemos crianças e adolescentes só até um certo momento porque a partir de uma determinada idade a gente encontra um hiato e eles ficam desabrigados eles ficam desprotegidos eles ficam desamparados assim é também na saúde que nós encontramos vários pontos que não tem cobertura da saúde essas construções às vezes não pensadas colocam a população em vulnerabilidade visto por exemplo o Nova Germânia e o Parque das Águas eles estão uma figura amorfa entre o Monte Castelo e São Pedro porque se vão na UAPS do São Pedro vocês não são daqui se vão na do Monte Castelo não são também então isso carece de entendimento hoje nós passamos a manhã inteira quase infelizmente no final da tarde nós obtivemos uma resposta da Secretaria de Educação quanto algumas questões que a gente queria pensar e refletir junto aqui na Câmara para não falar no vazio nem se eleviando nas nossas colocações então nós recebemos as informações do Luiz Pola da Supervisão de Tratamento e Gestão de Informação que está atrelado à Supervisão das Creches eles nos informou que houve um cadastramento entre julho e 3 entre 27 de julho e 3 de agosto vereadora Ana para preencher vagas remanescentes então segundo ele hoje na cidade de Juiz de Fora não tem nenhuma vaga ociosa na creche ou seja as vagas que são ofertadas elas estão preenchidas mas isso não resolve o problema porque segundo ele nós temos hoje mais ou menos 800 crianças numa lista de espera mais ou menos 800 crianças entre 0 e 3 anos de idade que é o público para as creches municipais segundo ainda informações do Luiz atualmente são atendidas 4.300 crianças em 46 unidades públicas e conveniadas aqui da prefeitura de Juiz de Fora só que eu falo que são 800 mais ou menos isso pode chegar no número que a gente ainda não sabe qual é porque existe segundo Luiz áreas sociais de conflito então essas áreas elas precisam de um trabalho preventivo de um trabalho acolhedor para que o sentido de pertencimento seja algo positivo mas que não deixe afastado ou não se deixe de pensar a alteridade ou seja a capacidade de nós recebermos o outro sem conflito sem contendas e sem nenhuma dificuldade então isso que está posto é algo que nós precisamos defender e o meu mandato faz isso ele luta por garantir os direitos das crianças dos adolescentes e da juventude de uma maneira geral o dia de hoje ele vai servir para nós costurarmos uma série de propostas uma série de discussões uma série de reflexões até sexta-feira acerca de criança acerca de adolescente e acerca da juventude porque nós pensamos essa faixa etária com todo carinho e com todo cuidado então é um convite às vereadoras aos vereadores e a sociedade civil organizada para que nós possamos nos unir para que esse trabalho seja de fato efetivo eu acho que essa palavra vai ser a marca do meu da minha passagem de 45 dias aqui efetiva para que nós possamos de fato promovermos a mudança que a gente espera que a gente deseja e que a gente sabe que é necessária para uma sociedade mais feliz menos desigual e mais justa para todos nós boa noite a todos pela ordem senhor presidente pela ordem vereador julio obama júnior senhor presidente foi com muita satisfação que nós apresentamos aqui no ano passado a expansão vamos dizer assim da nomenclatura do nome da comissão da comissão desta casa que era dedicada à infância que é denominada comissão de defesa dos direitos da criança e a ampliamos para direitos da criança adolescência e juventude exatamente por entender que há aí uma progressão muito parecida e os direitos são muito parecidos as violações são muito parecidas nós damos boas-vindas ao vereador Juscelio Maria nas discussões hoje fiz questão de ir ao gabinete dele exatamente também por um convite dele para que nós pudéssemos dizer a ele sobre as ações nesse sentido agora dia 22 às 14h30 nós estamos convidando toda a rede de proteção da criança adolescente e juventude para uma grande discussão aqui nessa casa o qual também estendemos aos vereadores para que estejam presentes aqui vai ser aqui mesmo no plenário a partir das 14h30 pela ordem vereador João Kennedy Ribeiro presidente que bom que o Juscelio trouxe este assunto para nós debatermos aqui em conjunto nessa casa junto até com a sociedade porque Juscelio que bom que você tocou nesse assunto porque olha só o país está vivendo um momento de crise crise profunda toda a sociedade está sentindo isso e o que acontece essas crianças que antes tinham ali os seus pais tinham condições de estar pagando uma creche particular para elas hoje muitos pais já não estão tendo essas condições isso está acontecendo na nossa saúde no nosso município que muitos tinham plano de saúde e hoje não tem condições mais de estar tendo esses planos de saúde está recorrendo ao SUS e eu creio que o executivo tem que dar uma prioridade a essa situação um planejamento como é que nós vamos enfrentar isso porque as crianças não podem ficar sem ter a atenção tão necessária que é devido a elas pela ordem vereadora Ana Rossignoli senhor presidente para benizar o vereador Juscelio pela sua fala e dizer vereador Juscelio que eu acredito que hoje nós temos mais de mil crianças fora da creche com demanda reprimida e além das crianças de creche nós temos um agravante maior ainda as crianças de 3 e 4 anos que não estão na creche e não estão na educação infantil então nós temos que estudar também o meio de como conseguir espaço para que essas crianças sejam inclusas numa creche escola que também não é um número muito pequeno e conte com esta vereadora nós educadores temos essa preocupação assim como os demais vereadores também tem lógico mas nós que somos educadores estamos aí na luta e se precisar de mim conte comigo conte com nosso apoio parabéns pela ordem vereadora delegada Sheila da mesma forma também sou membro da comissão da infância adolescência e agora da juventude também houve uma alteração pode contar conosco eu faço parte do projeto escola consciente que é do quarto departamento de polícia civil estou praticamente todos os dias dentro das escolas lidando com crianças e adolescentes fazendo aí nosso trabalho muito relacionado ao estatuto da criança e do adolescente concordo com tudo que foi dito pelo vereador Juscelio e essa questão das creches realmente é um problema muito muito sério eu acho que é uma das maiores demandas que nós recebemos nos gabinetes todos os vereadores e é uma das demandas que nós não conseguimos fazer infelizmente nada é de cortar o coração eu como mulher como mãe não posso deixar de me preocupar com isso porque eu sei os meus filhos estudam em escola de período integral desde os quatro meses de idade e eu sei o quanto isso é importante porque se não fosse isso eu não talvez não seria quem eu sou hoje graças à escola de período integral e às mães em relação às creches que o período já é tão pouquinho só até os quatro anos de idade mas já é de uma grande valia o ideal seria para sempre a escola de período integral mas isso ainda é o ideal é muito difícil de ser alcançado por enquanto infelizmente com a palavra vereador José Monsueto Fiorillo Boa noite senhor presidente senhores vereadores por presente pessoal que nos assiste pela TV Câmara e também nos ouvem pela Rádio Câmara senhor presidente eu queria fazer aqui um coro que é um requerimento do vereador Wagner com relação aos pombos a preocupação que o senhor teve aqui vou vir aqui no requerimento falando da quadra poliesportiva da escola municipal Marília de Diceu no bairro Filgueiras onde tem uma infestação de pombos ali não é isso? só para os senhores vereadores tomar conhecimento nós temos uma lei aqui que proíbe essa alimentação de pombos desde 2015 24 de 6 de 2015 uma lei 13.155 2015 em São Paulo em São Paulo na época quando eu fiz esse projeto até algum vereador achou que era inócuo depois uma grande cidade no Brasil São Paulo lá através do nosso do prefeito Bruno Cova sancionou a lei 16.914 de 2018 que proíbe a alimentação de pombos em via pública olha bem três anos depois e Juiz de Fora já saiu na frente agora só para lembrar os senhores o pombo por mais inofensivo que a gente pense que ele seja olha bem é um primeiro que era um animal silvestre nós estamos domesticando ele aqui nós não precisamos alimentar o pombo porque se ele não tiver um alimento que a gente fornece ele vai procurar frutas mata insetos e vai se alimentando vai sair da cidade parece até eu não sei se foi coincidência depois da lei eu tenho observado poucos pombos aqui no Parque não sei se é impressão minha mas eu vi que teve uma redução muito grande agora olha bem doenças que esse bichinho pode trazer para a gente foi lá para a filgueira é isso aí a criptococose que é um fungo que numa revoada de pombo vocês imaginam uma aglomerada de pombos fazendo ali suas necessidades e no meio das fezes esse fungo está presente numa revoada de pombo aquele pozinho que levando que é a poeirinha quem está por perto ali alimentando o pombo ele vai aspirar esse fungo esse fungo é mortal uma pneumonia por criptococose por criptocose é muito difícil de ser tratado inclusive evoluindo para a pneumonia e até mesmo uma uma meningite então a gente vê a gravidade da coisa mas não para por aí porque ainda pode causar a histoplasmose que também é um fungo que causa pneumonia gravíssima então quando eu fiz o projeto tinha um rapaz aqui até que me parabenizou porque o pai dele morreu com doença do pombo o pai dele morreu com doença do pombo e também além dessas duas doenças que atacam o pulmão e pode dar uma meningite ainda tem a salmonella que pode dar uma diarreia se for a criança pode matar a criança por desidratação então nós vemos a importância que tem isso de nós conscientizarmos a população de vir de fora de não alimentar pombos então hoje nós temos a TV Câmara as pessoas estão nos vendo e ouvindo que elas tomem consciência disso eu tenho algumas vezes no meu Facebook pessoas me chamando a atenção para fiscalizar que tem alguns lugares perto da residência que as pessoas alimentam o pombo e traz essa preocupação então vereador eu acho muito importante essa preocupação de vossa excelência e nós temos que valorizar isso não achar que é uma coisa um projeto simples uma coisa banal é de suma importância para todos nós e por coincidência também do senhor estou no calcanhar do senhor o senhor também fez um outro requerimento com relação aqui a extensão do horário do banheiro público do Parque Alford em 2015 também 2017 eu fiz um requerimento pedindo essa extensão de horário fiz um requerimento pedindo a extensão do horário aos sábados nem entrei no detalhe do domingo porque é é muito importante que esse banheiro funcione no final de semana porque durante a semana até que a pessoa tem um recursozinho de ir no banheiro privado aí uma padaria desculpa de fazer um lanchezinho vai no banheiro mas sábado e domingo depois das duas horas fecha tudo e as pessoas estão na rua ainda e com essa dificuldade mas a resposta que me deram dizendo o seguinte que não tem jeito porque isso não estava previsto no na licitação que foi feita anteriormente que extrairia custo iria encarecer muito e que também quem faz a manutenção ali dos banheiros é o pessoal da empave que trabalham já 44 horas até sexta-feira então se estender esse horário teria uma despesa para o município mas eu acho que teria uma solução se quiser acho que tem solução tem uma maneira de resolver isso porque a população que vai usar aquele banheiro ali é exatamente a que mais precisa porque quem não muito precisa tem outros recursos então sempre é aquele mais necessitado então me deram uma resposta assim pai o senhor Ramundo mora ali perto sabe muito bem diz o senhor Ramundo o senhor Ramundo sabe disso aí só mais um minutinho senhor presidente estou terminando também uma prorrogação mas eu estou terminando também então me deram uma resposta que tem que fazer uma outra licitação colocando esse horário extensivo no sábado e domingo não sei qual a resposta vai receber mas a gente fica chateado porque é uma coisa que dá para resolver de uma maneira de outra tem jeito de fazer mas coloca todos os obstáculos colocaram assim não foi previsto no edital que culminou com a contratação de empresa especializada para prestar serviço no banheiro do parque alto o trabalho ao sábado ao sábado assim há necessidade de ser realizada uma nova licitação prevendo o horário solicitado também ao sábado então acho que o senhor vai ter uma resposta dessa mas nós podemos fazer uma visita ao secretário para a gente ver se tem uma solução antes que faça uma licitação dessa que vai demorar para caramba e o povo não pode esperar então presidente é só isso mesmo muito obrigado a todos pela atenção pela ordem presidente pela ordem vereador Kennedy Ribeiro presidente eu sou testemunha do que aconteceu sexta-feira lá no gabinete do nosso amigo Wagner né Wagner estava lá aquele senhor de idade né reclamando poxa vida que o banheiro vai funcionar de segunda a sexta e sábado e domingo a pessoa tem necessidade e não tem aonde ir né e eu acho assim que devido né a crise que se instalou no município pode haver remanageamento a pessoa pode pegar um funcionário né e remanejar os horários dele para poder fazer o atendimento ali eu acho que isso é possível Wagner pode contar comigo que nós estamos juntos aí nessa empreitada tenho certeza que a dona Ana também como presidente da comissão do idoso também vai estar conosco e a gente vai conseguir essa esse benefício né para todos pela ordem presidente pela ordem vereador Wagner de Oliveiras primeiramente agradecer a todos os vereadores que manifestaram a questão desse assunto do banheiro no parque Alfred e me dirigir ao vereador Fiorillo pedindo a ele que possa pedir as assessorias para agendar essa reunião com o secretário da Embave e que possamos ir o maior número de vereadores vereador que a gente viu o senhor José o que estava no nosso gabinete realmente eu até esqueci peço até desculpa né mas vamos marcar isso porque eu acho que a gente precisa realmente não só pela população de fora mas também pelos visitantes e quero também o senhor presidente só estendendo mais um pouquinho agradecer a colocação do vereador Fiorillo quanto aos pomos na escola Marília de Seu lá em Filgueiras tem nos preocupado porque as crianças vão para lá muitas das vezes com um saquinho de biscoito né e os pomos realmente quando saem revoada dos ninhos pode cair aí alguma contaminação e prejudicar as nossas crianças com a palavra vereador Vanderson Castelar senhor presidente senhoras e senhores vereadores funcionários funcionários da casa ouvintes e telespectadores da rádio e tv câmara além dos cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui no plenário essa prancheta não prende mais excelência eu vou tentar é esses dez minutos já peço a prorrogação antecipadamente porque eu tenho vários temas para relatar então vou tentar fazer com a máxima objetividade até para não descumprir nosso regimento o primeiro assunto é aquele que eu abordei aqui da última vez que usei essa tribuna é recorrente vereador Jusserre Maria eu tenho tratado desde que essa crise se instaurou a crise nacional desde que a operação Lava Jato começou a fazer os seus estragos a pretexto de ajudar o Brasil nós temos denunciado essa trama diabórica para impedir que o Brasil cumpra o seu ideal que é de ser uma grande nação já é em termos territoriais mas pode ser do ponto de vista econômico social e infelizmente esse golpe interrompeu uma uma ascensão da nossa nação de uma maneira muito violenta e para nossa satisfação na semana passada na sexta-feira da semana passada veio a público uma decisão tomada pelo comitê de direitos humanos da ONU pela qual há determinação para que o Estado brasileiro ponha em liberdade permita que o ex-presidente Lula que hoje está preso em Curitiba já há quase 140 dias para que ele realize as atividades de candidato ele é candidato à presidência da república pelo Partido dos Trabalhadores e o seu registro já foi realizado há debates há entrevistas sendo realizadas com para todo o país infelizmente o ex-presidente não 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 tem podido participar agora ainda há pouco vejo ali numa das publicações na internet que um procurador geral não é o procurador geral da república essa seria a Raquel Doge mas um dos procuradores que atuam no âmbito federal se não me engano o chamado Gerum foi a primeira autoridade brasileira a se pronunciar sobre o tema sobre essa determinação da ONU que manda soltar o ex-presidente Lula e curiosamente doutora Cida esse procurador desafia a determinação da ONU dizendo que era parte de uma premissa equivocada o que ele argumenta de que o ex-presidente está preso não por ser candidato mas por ter cometido crimes etc etc olha o quanto o cinismo tomou conta do ministério público federal não posso generalizar mas a atuação daqueles que vêm a público a pedir a cabeça do ex-presidente e que são responsáveis corresponsáveis pela sua prisão a cabeça dessas pessoas chegou a um ponto eu diria assim inaceitável inaceitável nós que somos contribuintes porque essas pessoas são pagas com os nossos impostos eles não têm o direito de diante de uma decisão internacional de um organismo do qual o Brasil faz parte desde a sua fundação mais do que isso o Brasil teve uma atuação impecável na formação da ONU lá no pós-guerra em 1947 através de Oswaldo Aranha entre outros tantos diplomatas importantes do país esse procuradorzinho vou chamar assim ele não tem o direito de contrariar essa determinação muito menos de usar um argumento poeril da maneira como ele o faz olha se há se houve um julgamento dentro do comitê de direitos humanos da ONU nós não estamos falando de uma associação qualquer nós estamos falando de uma entidade de uma instituição internacional global que tem uma série de informações que não sai tomando deliberação à torta e à direita é um processo há inúmeras pessoas técnicos advogados com com formação e especialização em direito internacional inclusive que se debruçaram sobre esse processo eles sabem perfeitamente quais os motivos pelos quais o ex-presidente foi condenado já em duas instâncias no Brasil mesmo assim e talvez ou melhor dizendo com toda certeza admitindo que o processo é falho é que eles resolveram o comitê de direitos humanos da ONU resolveu baixar essa determinação que obriga volto a dizer obriga o Estado brasileiro sob pena do Estado brasileiro se retirar da ONU nós todos estamos vinculados quando aceitamos livremente participar de uma instituição de uma organização nós nos vinculamos às decisões que essa instituição tomar nós estamos vinculados por exemplo ao cumprimento do regimento se o fizermos nós podemos ser retirados dessa casa é isso que esse procurador e os demais procurador geral doutora Dodi e esperamos que o parecer do Supremo Tribunal Federal ministro Barroso que está agora julgando os pedidos de impugnação contra o ex-presidente Lula necessariamente ele tem que levar em consideração essa determinação em qualquer país civilizado certamente já haveria um despacho do ministro Barroso determinando a soltura e o direito reconhecendo o direito do ex-presidente participar do preito eleitoral mas no Brasil de hoje nada disso é certo há uma incerteza absoluta melhor dizendo há quase a certeza de que o ministro Barroso pelo seu histórico recente não pelas opiniões que ele já emitiu no passado porque ele sempre foi um daqueles que admitiam a vinculação do país aos tratados internacionais o respeito que a nação tem o estado brasileiro tem em relação ao cumprimento dessas determinações quando é signatário e nesse caso inclusive o senado federal reconheceu o tratado que permite a ONU interferir por assim dizer no caso Lula nesse exato momento então nós estamos falando de uma coisa muito concreta é uma decisão internacional de um organismo dos mais importantes que está sendo descumprida com base volto a dizer nesse argumento pueril ele acha que está lidando com crianças usando um juridiquês canhestro tentando dizer que a ONU não está levando em conta as razões pelas quais o ex-presidente foi preso tanto está que um organismo de direitos humanos está dizendo claramente através dessa deliberação que há abuso em relação aos direitos desse cidadão no caso do ex-presidente Lula qualquer um de nós se sentir rezado em qualquer circunstância aliás pode arguir a ONU um direito que assiste a qualquer cidadão cidadã que se sinta desrespeitado em relação aos seus direitos por uma determinada nação e a ONU atua justamente para evitar que o desrespeito continue em prejuízo da pessoa que reclama é assim então fica aí a nossa o meu tempo ainda é o principal não é excelência já prorrogado eu falei dez minutos sobre esse tema é não vê o tempo passar é boa bom de qualquer forma Lula sempre vale a pena essa luta é uma luta do povo brasileiro as pesquisas eleitorais estão concluindo essa excelência demonstram claramente que ele é o candidato preferido da maioria da população e será eleito desde que seja dado a ele condições de concorrer e de preferência participando dos debates se não participar mesmo na cadeia estando na urna nós temos certeza de que ele será eleito mas evidente que nós estamos aqui advogando a aplicação do direito na sua essência muito obrigado pela tolerância e os meus cumprimentos a todos e todas pela ordem presidente pela ordem vereador professor Jusceli Maria senhor presidente eu só quero enfatizar a leitura das proposições de hoje onde anunciava o requerimento para uma audiência pública aqui nessa casa para tratar do tema feminicídio e destacar também a manchete da tribuna de minas de domingo que tem como título filhos convivem com a ausência e a dor provocados pelo feminicídio então vai ser uma audiência de extrema importância e já convido todos os vereadores e as vereadoras para que estejam aqui nessa casa no dia dessa audiência para que a gente possa debater discutir e principalmente criar juntos propostas para que a gente possa junto com os órgãos que cuidam dessas questões fazer com que as dores e fazer com que a lei seja respeitada e as mulheres sejam protegidas então é uma discussão para mulheres com mulheres mas para homens também é para o ser humano de uma maneira geral para que a gente possa então fazer frente a essa situação que a gente vive hoje no Brasil vamos dar início a ordem do dia segunda-feira 20 de agosto de 2018 terceira reunião ordinária oitavo período número 1 segunda discussão processo 6983 2013 altera o caput do artigo 1º da lei 12 530 de 19 de abril de 2012 proposição projeto de lei complementar 7 de 2017 autoria vereador pardal preceiro já lido coro maioria absoluta observação vista vereadores Zé Márcio pardal Wagner de Oliveira Cido Reis Antônio Guiar André Mariano Marlon Siqueira Kennedy Ribeiro Ana Rocioli e Vanderson Castelar o projeto está em discussão pela ordem senhor presidente pela ordem vereador júlio Obama júnior senhor presidente eu gostaria de pedir ao vereador doutor Adriano Miranda para fazer a gentileza de pedir vista desse processo nós já conversamos com o autor da matéria pela ordem vereador doutor Adriano com a palavra vereador doutor Adriano peço vista da matéria sem discussão o pedido de vistas do vereador Adriano Miranda está em votação os vereadores concordam permaneçam com a missão aprovado número 2 segunda discussão processo 7637 2016 insere o parágrafo quinto no artigo 37 da lei 9212 de 27 de janeiro de 98 proposição projeto de lei complementar 8 2018 autoria vereador pardal pareceres já lidos coro maioria absoluta observação vice-vereadores pardal e André Mariano o projeto está em discussão pela ordem senhor presidente pela ordem vereador doutor Adriano Miranda peço a palavra com a palavra vereador doutor Adriano Miranda peço vista do processo sem discussão o pedido de vistas está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado número 3 primeira discussão processo 4204 2.002 dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitação de no mínimo dois funcionários em curso de primeiros socorros nas creches ou centros de educação infantil privados do município de Juiz de Fora e da outras providências proposição projeto de lei 18 2018 autoria vereador doutor Fiorillo parecido já lido coro maioria simples observação vice-vereadores Betão e Antônio Aguiar o projeto está em discussão pela ordem vereadora Ana Rossioli pela ordem senhor presidente pela ordem vereador Júlio Obama Júnior senhor presidente enquanto a vereadora Ana se encaminha para a tribuna nós conversamos com o vereador doutor Fiorillo e fomos orientados pela prefeitura a aprofundar a discussão desse projeto de lei projeto de lei é muito bom por sinal mas fazer uma discussão mais aprofundada com a secretaria de administração e recursos humanos e com a secretaria de educação com a palavra vereadora Ana Rossioli senhor presidente eu peço vista da matéria sem discussão o pedido de vistas está em votação os vereadores concordam permaneçam com a missão aprovada pela ordem vereador Pardal senhor presidente eu queria de forma antecipada antes que vossa excelência coloque em pauta esse número 4 fazer a retirada temporária desse projeto até mesmo porque também o vereador Cido Reis agora candidato a deputado vai estar é um dos autores dessa matéria então vamos também estar ouvindo os demais vereadores sobre um tema de uma relevância importante então nós vamos retirar vereador líder do governo temporariamente esse projeto para que a gente possa assim que o vereador Cido retornar a gente possa estar dando continuidade a discussão obrigado senhor presidente o pedido de retirada temporária feita pelo vereador Pardal para o projeto 18 2017 está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado número 5 primeira discussão processo 8052 2017 dispõe sobre a concessão da dispensa de um dia de trabalho a cada ano aos servidores públicos municipais para a realização de exames preventivos contra os cânceres de mama ou próstata proposição projeto de lei 277 2017 autoria vereadora Sheila Oliveira pareceres já lidos coro maioria simples observação vice-vereadores Betão Sargento Melo Zé Márcio Wagner André Mariano Júlio Obama Júnior Pardal Charles Evangelista e Wanderson Castelar o projeto está em discussão pela ordem vereador João Coteca peça a palavra com a palavra vereador João Coteca peço vista o pedido de vistas do vereador João Coteca está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado número 6 primeira discussão processo 31-36-2000 dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares do município proposição projeto de lei 13-2018 autoria vereadores Charles Evangelista e Sheila Oliveira pareceres já lidos coro maioria simples observação vista vereadores André Mariano Pardal Wagner de Oliveira Marlon Siqueira Zé Márcio Júlio Obama Júnior Cido Reis Betão e Jusceli Maria usou da palavra o vereador André Mariano o projeto está em discussão pela ordem pela ordem vereador João Coteca com a palavra vereador João Coteca peço vista o pedido o pedido de vistas do vereador João Coteca está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado número 7 primeira discussão processo 8162 2018 dispõe sobre a concessão de direito real de uso dos imóveis que menciona proposição mensagem do executivo projeto de lei 4323 2018 autoria executivo pareceres já lidos coro maioria absoluta com a presença de dois terços dos membros observação vista vereadora Sheila Oliveira o projeto está em discussão em discussão pela ordem presidente pela ordem vereador Betão peço a palavra com a palavra vereador Betão senhor presidente eu vou pedir vista da matéria liberando para amanhã o pedido de vistas do vereador Betão está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado número 8 processo 8140 2018 dispõe sobre denominação de logradores públicos rua Inês de Lima Prata e rua José Esteves proposição projeto de lei 34 2018 autoria vereador Zé Março pareceres comissão de legislação pela legalidade 3 comissão de educação em plenário 2 esgotado 1 coro maioria simples observação leitura dos pareceres vereador pardal leitura dos pareceres da comissão de legislação justiça e edação vereador Marlon Siqueira trata-se de matéria legal e constitucional libera para o plenário onde manifestará seu voto membro membro dessa comissão também de legislação vereador doutor Adriano Miranda matéria legal e constitucional também liberando para o plenário onde manifestará seu voto também membro da comissão de legislação vereador Kennedy Ribeiro matéria legal e constitucional também liberando para o plenário onde manifestará seu voto agora membros da comissão de educação cultura turismo esporte lazer vereadora Ana Rocinoli liberando para o plenário onde manifestará seu voto segundo membro dessa comissão vereador Betão também liberando para o plenário onde manifestará seu voto e lidos pareceres senhor presidente lidos pareceres o projeto está em discussão em discussão encerrada a discussão em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado pela ordem senhor presidente pela ordem vereador Júlio Obama júnior senhor presidente eu gostaria de solicitar a mesa duas extraordinárias para amanhã para que nós pudéssemos apenas para tratar do processo anterior porque essa discussão já foi uma discussão muito ampliada vereador Betão obviamente cumprindo com seu papel aqui pediu visto já liberou para amanhã então de repente quem saiba amanhã a gente não aprova essa matéria o pedido de duas extraordinárias está em votação os vereadores concordam permaneçam comissão aprovado número 9 primeira discussão processo 8182 2018 dispõe sobre denominação de logradouros públicos e da outras providências rua teresinha de jesus pires rua gerson ribeiro teixeira rua hilário onofre do nascimento e rua vera lúcia da silva de jesus proposição projeto de lei 79 2018 autoria vereador marlon siqueira pareceres comissão de legislação pela legalidade 3 comissão de educação em plenário 3 coro maioria simples observação leitura dos pareceres vereador pardal muito bem vereador zé março no exercício da presidência da comissão de legislação justiça e redação vereador zé março garotinho trata-se de matéria legal e constitucional e libera para o plenário onde manifestará seu voto membro dessa comissão também doutor adriano miranda também liberando para o plenário como matéria legal e constitucional terceiro membro dessa comissão vereador quênia de ribeiro matéria legal e constitucional e também libera para o plenário onde manifestará seu voto agora membros da comissão de educação cultura turismo esporte e lazer vereadora Ana Rossinoli também libera para o plenário onde manifestará seu voto segundo membro dessa comissão vereador sargento Melo Casal como matéria legal e constitucional também liberando para o plenário onde manifestará seu voto terceiro e último membro dessa comissão vereador Wagner de Oliveira liberando para o plenário onde manifestará seu voto e lidos pareceres Pareceres, senhor presidente. Lidos pareceres, o projeto está em discussão. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereadora Ana Rossioli. Senhor presidente, lembrando aos senhores vereadores que a reunião que seria amanhã com a equipe técnica do executivo foi adiada mediante o ato público que vai ocorrer amanhã na prefeitura de Juiz de Fora. Então, essa reunião foi adiada para quarta-feira, às 15 horas, na sala Azadel. Por favor, o vereador que não puder comparecer, peça o assessor que vai fazer a emenda para poder tirar as dúvidas e depois não ficar com dificuldade de fazer o processo das emendas. Obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, eu gostaria de, mais uma vez, reforçar aqui o convite para a frente parlamentar que foi formada aqui, diante do movimento dos trabalhadores ligados ao Sinteac, que amanhã, às 11 horas da manhã, nós temos uma reunião lá na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, às 11 horas da manhã, no nono andar, então, convido os vereadores a estarem conosco ali. Senhor Raimundo, peço autorização para colocar em pauta amanhã, se o plenário autorizar o projeto de lei 10 de 2018, os vereadores que concordam permaneçam com a missão, aprovado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Excelência, estava na minha pauta, que levei para a tribuna, mas não consegui abordar o tema, e o que eu saia desses segundinhos que eu tenho aqui, finais, para endossar as palavras do meu colega de bancada, vereador Betão, no que diz respeito a essa manifestação ou essa greve de prefeituras que está apontada para amanhã. Considero ela inteiramente inoportuna, oportunista e partidária, porque é feita dentro do período eleitoral e tem como objetivo simplesmente desgastar a figura do atual governador, o governador Fernando Pimentel. Fico me perguntando por que não fazem também contra o governo federal, já que esse também tem débitos com os municípios. Isso apenas para pegar um aspecto dessa situação. Então, fica aqui convalidada a nossa discordância com relação à adesão da cidade, do nosso município, a esse movimento partidário, promovido pela Associação dos Municípios de Minas Gerais. Amanhã nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre esse tema. Ok, vereador Cacelar, estamos encerrando a terceira reunião ordinária do oitavo período, retornando amanhã, dia 21 de agosto, às 17h30. Boa noite. Boa noite.